Olá, queridas irmãs, queridos irmãos! Como é bom voltar ao estudo do livro Missionários da Luz no nosso O Espírito da Letra, tirando o que está por debaixo das letras e palavras, aquele conteúdo que o Espírito André Luiz é tão generoso em nos apresentar. O programa de hoje continua o capítulo 17º, aquele que na semana passada nos deu já uma introdução sobre a doutrinação que estavam buscando fazer de um Espírito chamado Marinho, que havia sido sacerdote na terra graças às pressões da sua mãe e agora por ter deslustrado a batina de jesuíta que ele havia envergado com condutas inadequadas, a própria mãe em Espírito se arrepende do que fez e está buscando ajudar o filho por todas as formas, inclusive solicitando a Alexandre a possibilidade de levar Marinho a uma reunião mediúnica em um centro espírita para que ele possa conversar. Então agora nós vamos continuar, já que André Luiz está contando-nos o processo de trazer o Espírito de Marinho até a reunião mediúnica. Eles foram ao lugar em que ele estava, uma catedral antiga, e lá encontraram um grupo de Espíritos que estava na terra ainda ligado a esta preocupação sacerdotal. E dos quatro que vão, Alexandre, a mãe e André Luiz, apenas o Nemésio, Nessésio aliás, ele é antigo sacerdote e é aquele que vai poder ser visto pelo Espírito de Marinho. Vamos voltar ao texto para vermos o que André Luiz nos relata. Acompanhe aí a leitura. Mais uma vez, diz André, senti a extensão e a magnitude dos serviços que aguardam os leais servidores de Jesus depois da morte do corpo físico. Escutava com interesse a engenhosa pregação do dirigente desencarnado quando o novo cooperador que nos acompanhava nos fez ligeiro sinal a alguma distância. Interessado em não se meter na multidão por causa da sua condição de visibilidade aos circunstantes. Sinal esse a que Alexandre atendeu imediatamente, seguido pela genitora aflita e por mim. O companheiro localizara Marinho e chamava-nos ao trabalho. Em um recanto escuro de uma das velhas dependências do templo, Marinho mantinha-se em meditação. A mãe carinhosa aproximou-se e afagou-lhe a cabeça. Todavia, o filho infortunado, como acontece a maioria dos homens terrestres, em face da influência das almas superiores, apenas sentiu uma vaga alegria no coração. No entanto, ele avistou o nosso novo amigo, aquele padre com o qual estabeleceu interessante diálogo. Logo após receber-lhe a feituosa saudação, Marinho perguntou, surpreso, Ah, você também foi padre? Sim, respondeu Necésio com simpatia. E olha a pergunta agora, olha a pergunta do Marinho. Mas você pertence aos submissos ou aos lutadores? Perguntou ele algo irônico, dando a entender que, por submissos, compreendia todos os colegas cultivadores da humildade evangélica. E por lutadores, todos aqueles que não encontrando a realidade espiritual, segundo as falsas promessas do culto exterior, se achavam entregues ao trabalho ingrato de revolta e de desesperação. E Necésio com inteligência, responde para eles, Incapaz de perceber a nossa presença, diz André, Marinho olhou o nosso companheiro com sarcasmo e tristeza simultânea e perguntou, Por que me procura? E então Necésio, com emoção, respondeu a ele, Soube que você experimenta certas dificuldades íntimas, que também eu venho sofrendo. A dificuldade para conhecer o bem e o cansaço da permanência no mal, a necessidade de afeições e o tédio das companhias inferiores, representam para mim enormes padecimentos. Enquanto o sacerdote triste mudava de expressão fisionômica, Necésio continuava dizendo, É bem amargo reconhecer a impossibilidade de vivermos sem esperança, conservando ao mesmo tempo o desencanto de viver. Ah, meu Deus, é sim, é verdade, disse Marinho, comovido com a observação. E então Necésio lhe disse, E por que não trabalhamos contra isso? Mas como? Perguntou Marinho com inflexão dolorosa. Nos prometeram na terra um céu aberto aos nossos títulos e a morte nos revelou situações francamente opostas. Nós não ministrávamos os sacramentos? Não fomos revestidos do poder? Confiaram-nos dominações e impuseram-nos aqui humilhações angustiosas? Para quem apelar? Insubordinar-se, revoltar-se agora é um dever. Aí André fala, Notei que o nosso colaborador Necésio se prontificava a responder com uma argumentação sólida, de essência evangelizante, falando-lhe das vaidades terrestres, das interpretações arbitrárias do homem no campo das leis divinas, mas antes que ele pudesse imprimir a conversa, qualquer sinal de contenda verbal, o espírito Alexandre, nosso instrutor, advertiu-o com bondade. Não discuta. Nesse instante, Necésio, que estava entendendo o que o instrutor queria, modificou a sua disposição e com afabilidade respondeu, Sim, meu amigo, cada consciência tem suas lutas e problemas próprios. Não venho disputar a sua renovação obrigatória. Incumbido por alguns amigos que se interessam pela sua felicidade, em plano mais alto, venho convidá-lo para uma reunião. E então Marinho perguntou, surpreso, Por acaso, desejarão modificar o meu rumo, como já tentaram? Respondeu Necésio, Naturalmente, foram avisados do seu novo estado interior, disse ele decidido, e também pretendem oferecer-lhe vantagens novas. Quem sabe? É, quem sabe? Vejam que a conversa não é uma conversa de você está errado, você tem que mudar, você sabe muito bem que isso não é bom, você tem que mudar de rumo, é você o responsável. Não. O espírito sabe que ele está cansado. Para que isso possa ser alguma coisa, algum ponto comum, Necésio diz, eu também tenho os mesmos problemas que você, eu também estou enfadado desta vida, destes nossos desatinos, destas nossas angústias. Então, como fazer para sair disso? Porque certamente, aquele espírito é inteligente, ele não está ali por acaso, nem está ali de forma assim, caí aqui. Você viu que no texto fica claro que Marinho havia estado na Terra dentro da sua liturgia religiosa com todos os conceitos que ele parecia conhecer profundamente. Nós éramos os eleitos, nós recebemos o poder dos sacramentos, nós tínhamos autoridade para unir na Terra e Deus unir no Céu. E quando chegamos desse lado, o que encontramos? Nada. Nada. É. Olha lá o orgulho. Olha lá a situação de frustração. Então, o que fazer se não nos rebelarmos? Nós fomos enganados. É o escapismo. Ao invés de assumir o seu equívoco, é fugir da verdade, fugir da responsabilidade pelos atos praticados. quando, então, se propunha a responder com argumentos, tentando fazê-lo pensar a respeito da fragilidade dessas decisões, dessas escolhas, o instrutor amigo que está coordenando esse processo, o Alexandre, que não está sendo visto pelo espírito de Marinho, ele informa ao outro, Necésio. Não discuta. Deixa ele. Não se oponha. Compreenda. Faça ele sentir que você está entendendo. e, ao fazer isso, Necésio insere na questão um fator importante. Gente que gosta de você em plano superior está interessado em tirar você dessa situação. Ah! Quem não gosta, não é? Quem não gosta de saber que com todos os problemas que Marinho sabe que possui, as coisas erradas que fez? Quem não gosta de saber que tem gente que ainda pensa em você? E isto gera em Marinho uma disposição diferente. Por acaso, estão querendo me conduzir novamente, como já tentaram outra vez? Necésio diz, ah, eles devem saber que você está mudado por dentro, que você está buscando alguma outra coisa. Quem sabe? O fruto está amadurecido. Quantas vezes você quer converter uma pessoa e ela não te ouve? Tudo que você fala é inútil. você quer que o seu marido vá ao centro, você quer que o seu filho aprenda, nada funciona, ele é um fruto verde. Deixa a coisa acontecer, deixa a pessoa bater a cabeça no muro chapiscado e quando ela estiver bem ferida por suas próprias escolhas, aí ela vai pensar, nossa, bem que fulano já falou pra mim, será que ele quer me ajudar ainda? Então, Necésio está tocando a carência natural de Marinho, a solidão e a culpa que ele sabe que tem, só que ele não admite. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta nós vamos continuar aprendendo com André Luiz, com Alexandre, esta técnica psicológica do amor generoso, o amor calmo, o amor paciente, o amor que conduz, não para ferir, mas para ajudar a pessoa a se encontrar. Não demore, não saia daí não, a gente já volta, tá bom? Espero você no próximo bloco. Não falei que era rápido? Já estamos de volta. Estamos terminando hoje o capítulo 17 e vamos acompanhar o desenrolar de todo o esforço dos espíritos para ajudar só uma entidade, um só espírito, que vai ser levado a uma reunião mediúnica numa casa espírita na Terra. Por enquanto, eles estão no plano espiritual. Quatro espíritos estão trabalhando para trazer um único, retirando-o de uma igreja onde ele se encontra, porque ele for a sacerdote, tentando levá-lo a uma reunião. E quando ele fica sabendo que espíritos amigos estão interessados nele, ele se sente um pouco tocado e aí no texto que nós vamos voltar a ele, ele ouve as ponderações do outro amigo, o sacerdote, Nessésio, e depois de pensar alguns minutos, conta André Luiz, Marinho voltou a fazer indagações quanto aos seus prováveis benfeitores. Quem serão? O nosso companheiro, porém, disse com serenidade, olha, não dispomos de tempo para muita conversa. Creio que o amigo, como acontece comigo também, vai lucrar muito. Entretanto, se você deseja tentar uma solução para o seu caso, não podemos perder os minutos. Hum, é, hum, você está, você quer melhorar? Então não fica conversando, vamos fazer logo. Agora não quer? Tá bom, então fica aí. Via-se que Marinho penetrava o terreno obscuro da indecisão. No entanto, sua mãe desencarnada envolveu-o com mais carinho, pedindo-o mentalmente que acompanhasse aquele mensageiro sem hesitação. Impossibilitado de oferecer resistência àquela vigorosa imposição magnética do amor de mãe, Marinho exclamou resoluto, vamos, vamos. Nessésio estendeu-lhe o braço de irmão, porque era padre também, e retiramos-nos apressadamente por uma das pequenas portas laterais. em breves minutos chegamos ao conhecido recinto de orações e trabalhos espirituais. Observei que muitos servidores de nossa esfera, do mundo espiritual, mantinham-se de mãos dadas, formando uma extensa corrente protetora daquela mesa onde se sentavam os médios e onde os serviços de intercâmbio mediúnico aconteceriam. O quadro era para mim uma novidade, Alexandre, porém, explicou-me discreto. Lembre-se de uma coisa, antes da explicação de Alexandre. Ele está citando que espíritos estão de mãos dadas ao redor da mesa, formando uma cadeia, uma corrente magnética protetora daquele ambiente. Não são os encarnados que estão de mãozinha dada, não, são os espíritos somando suas vibrações. E então, Alexandre explica, trata-se, André, de uma cadeia magnética, de uma corrente magnética necessária à eficiência de nossa tarefa de doutrinação. Sem essa rede de forças positivas que trabalha a vigilância indispensável, não teríamos elementos para conter, para segurar as entidades perversas e teimosas, recalcitrantes. O instrutor, porém, me fez notar que não era hora para muita conversa e, auxiliando o Nessésio, localizou, aproximou o Marinho deste círculo, no interior do círculo magnético, onde, com surpresa, verifiquei a presença de vários desencarnados sofredores, trazidos por outros pequenos grupos de amigos espirituais e que, por sua vez, aguardavam a oportunidade de doutrinação. Hum, interessante, não é? Porque, Nessésio, visível a Marinho, levou-o acompanhado de Alexandre, André Luiz e da Mãezinha. Mas, quando chegaram lá e eles entraram naquele círculo de energias protetoras do ambiente, eles viram que havia mais outros espíritos que também tinham sido trazidos por outros grupos espirituais para aquela reunião da noite, para serem doutrinados. Não era só o Marinho. Sentindo agora o ambiente em que se achava, Marinho quis fugir, mas não conseguia. A fronteira vibratória estabelecida pelos nossos colaboradores a uma reduzida distância da mesa onde haveria o trabalho de intercâmbio, a mesa fraterna, impedia a Marinho que fugisse. e aí ele começou a gritar isso é o logro, isso é o engano, vocês estão me enganando. E Necédio lhe respondeu sem se alterar, segue Marinho, calma, você conquistará, você vai ter um grande alívio, espere, poderá desabafar suas mágoas e ouvir a palavra compassiva de um orientador cristão ainda encarnado. e em seguida quem sabe talvez você possa ver algum ente querido que se encontre em zonas mais elevadas à espera de seu fortalecimento, da sua iluminação. Não quero, não quero, bradava o infeliz. Sabe assim a verdade, meu amigo? Perguntou-lhe o nosso companheiro com inflexão de ternura. poderá adivinhar de onde vem o socorro desta noite, de hoje? Conseguirá lembrar-se de quem me enviou ao seu encontro? Marinho, o sacerdote desencarnado, olhou nos olhos de Necédio, tomado de expressão terrível, mas Necédio, sem perder a calma, falou depois de uma pausa mais longa. sabe quem? Sua mãe. Marinho escondeu o rosto nas mãos e começou um choro angustioso. A esse tempo, ajudado por diversos auxiliares, Alexandre, o mentor espiritual, envolvia o organismo de Otávia com o máximo de energias de auxílio fraterno, com cotas abundantes de recursos magnéticos. Compreendi, então, que se para os fenômenos de intercâmbio com os desencarnados esclarecidos, era necessário o auxílio de nosso plano ao campo mediúnico, no caso presente, essa cooperação deveria ser muito maior, em vista da condição dolorosa e lastimável das entidades infelizes que se comunicariam. Com efeito, a médium Otávia recebia os mais vastos recursos magnéticos para a execução de sua tarefa. Daí, a minutos, não durou muito, não demorou muito, providenciava-se a incorporação de Marinho. Ele se aproximava da médium e Marinho tomou a intermediária sob forte excitação. Otávia, provisoriamente desligada, afastada do corpo físico, mantinha-se agora um pouco confusa em vista de encontrar-se envolvida em fluidos desequilibrados. Não mostrava a mesma lucidez que havíamos observado antes. Todavia, a assistência que ela recebia dos amigos de nosso plano também era muito maior. Interessante, não? Você já imaginou? Agora era a hora de ele encontrar-se consigo mesmo. Mas, era a hora também de saber que o amor de mãe ainda pensava nele. Ainda se ocupava. Ainda queria que ele saísse daquela situação. Quando ele chegou e ele foi livre, simplesmente levado para lá. Não foi obrigado. Foi convidado. Quando ele chegou e sentiu que ele estava num ambiente muito protegido, que não ia poder sair correndo, aí quis reclamar. Agora não é hora. Calma. agora você precisa serenidade. Você vai se beneficiar muito do que vai acontecer aqui. Agora é a hora da cirurgia. Vão tirar esse tumor e alguém que ama muito você, essa pessoa vai amparar o seu esforço. porque você não sabe. Mas tem gente que te ama muito e que quer que você acorde. Sabe quem? Ah, quando ele ficou sabendo que era mãe, aí então ele tem um surto. O amor de mãe que continuava a velar por ele. Ele sabe quem era a mãe. Já pensou, querida irmã, querido irmão? quando nós guardamos o coração a gratidão pelas mães, pelos pais, pelos tios, pelos avós que se sacrificaram por nós. Ah, eles já morreram faz 30, 40, 50 anos. Aí eu me tornei um crocodilo, me tornei uma cobra cascavel, me tornei uma ave de rapina. É, porque esquecemos de tudo que eles nos ensinaram. Mas quando nós somos colocados na vida espiritual e que vamos ter que olhar para nós mesmos e que alguém vai dizer, olha, lembra do Juca, seu avô? É, ele ama você até hoje. Aí você se lembra dos conselhos que o Juca, seu vovozinho, que deu, os exemplos. E aí você pensa, no que eu me tornei? Você se lembra dos exemplos de renúncia dos seus pais, dando a você valores, condutas nobres, e então você de repente recorda, puxa, se meu pai e minha mãe me vissem fazendo o que eu fiz, o que eles iam pensar de mim? esta é a descoberta de Marinho, é este o momento da ruptura entre o fingimento e a verdade, entre a posição de vítima que ele se punha e a sua efetiva posição. O carinho da mãe ainda o amava. e então agora ele não tem como fugir. E quando ele está nesse momento de transe, de revelação de si mesmo, de abatimento quase, os espíritos estão apoiando Otávia. Otávia é a médium, só que ela precisa ausentar-se um pouco do corpo para que o corpo sirva ao espírito de Marinho, mas ela está confusa também porque é um espírito de baixa vibração, uma atmosfera estranha, só que ela tem experiência e ela tem amparo. Os espíritos amigos estão ali dando mais apoio a ela para receber ele do que para receber o espírito do capítulo 16 da incorporação, que foi o da daquela entidade amiga que veio falar através de uma médium na casa espírita, que era conhecido, era harmonioso. Então, agora não, ela está sendo mais ajudada ainda porque é espírito necessitado vai usar o seu organismo mediúnico. E no próximo bloco vamos ver como é que essa coisa se desenvolve. Eu espero você daqui a pouquinho. estamos de volta com o estudo do livro Missionários da Luz, hoje o capítulo 17º, segunda parte. Estamos aprendendo como que esses espíritos trabalhadores da instituição espírita têm que descascar os abacaxis sem faca, como eles têm que lutar para conseguir criar o clima adequado e como, às vezes, eles têm que enfrentar até a má vontade do que é o mais interessado, o que deveria ser o mais beneficiado na reunião. É o caso do Marinho. Então, ele é colocado perto da médium e agora ele vai poder sentir o magnetismo do corpo físico. E é o que nós vamos acompanhar agora no próximo bloco, neste bloco, aliás, com a leitura do livro na parte que descreve esse processo. Vamos lá. um instrutor de elevada condição hierárquica aproximou-se e permitiu que Alexandre deixasse a médium, porque era Alexandre que estava sustentando a médium, a Otávia. E o nosso orientador, diz André, passou a inspirar diretamente aquele encarnado que dirigia a reunião, aquele que iria conversar com o espírito. Você observa que Alexandre deixa a proteção da médium e agora vai proteger o esclarecedor para ajudá-lo a colocar as palavras adequadas. Enquanto isso ocorria, diz André Luiz, vários ajudantes de serviço recolhiam as forças mentais emitidas pelos irmãos presentes na reunião, inclusive aquelas que fluíam abundantemente da própria médium, o que embora não fosse novidade, me surpreendeu pelas características diferentes com que o trabalho ali era realizado. Não pude conter-me e interperei um amigo em atividade nesse setor. Esse material, disse-me ele, representa vigorosos recursos plásticos para que os benfeitores de nossa esfera se façam visíveis aos irmãos perturbados e aflitos ou para que materializem provisoriamente certas imagens ou quadros indispensáveis ao reavivamento da emotividade e da confiança nas almas infelizes. eles retiravam dos encarnados retiravam da médium do corpo da doação as energias mentais que iam ser utilizadas como se fosse matéria modelável massa de modelar no nosso mundo físico para você ter uma ideia é essa matéria que eles utilizam para que para ajudar entidades a se fazerem visíveis para eles diz que vão se comunicar ou para plasmarem telas de televisão para que os espíritos vejam os fatos e despertem mais depressa vejam só quantos recursos com os raios e energias de variada expressão diz André emitida pelo homem encarnado aliás quem diz é o espírito amigo que está orientando André nesse caso nós podemos formar certos serviços de importância para todos aqueles que se encontrem presos ao padrão vibratório do homem comum não obstante estarem distantes do corpo físico eles já não tem mais a matéria mas nós podemos estar ajudando-os como se eles fossem encarnados eu compreendi diz André a explicação reconhecendo que se é possível efetuar uma sessão de materialização para os companheiros encarnados no outro sentido a mesma tarefa poderia ser levada a efeito para os irmãos desencarnados de condição inferior admirando a excelência e a amplitude das atividades dos nossos orientadores prestei atenção na palestra que se estabeleceu entre Marinho incorporada em Otávia e o doutrinador humano que estava sendo orientado intuitivamente por Alexandre primeiro o sacerdote demonstrava imenso desespero e pronunciava palavras fortes que mostravam a sua posição de rebeldia o doutrinador o esclarecedor o nome que você desejar porque nós aprendemos a dar nomes variados para aquela mesma função falava com Marinho com serenidade cristã revelando a ele a superioridade do evangelho vivido sobre o evangelho interpretado ele estava vivendo o evangelho esse esclarecedor esse dialogador estava com calma com carinho vivendo o evangelho como necessitado não estava interpretando o evangelho palavra por palavra frase por frase a certa altura diz André quando ele estava em determinado ponto da doutrinação percebi que Alexandre chamava a ele próprio um dos diversos cooperadores que manipulavam os fluidos e forças que tinham sido recolhidos na sala e recomendou a ele que ajudasse a mãe de Marinho a se tornar visível para o filho que estava ali incorporado notei que a mãe de Marinho essa senhora desencarnada com a ajuda de outros amigos atendeu imediatamente ao passo que Alexandre abandonando por momento seu posto junto ao doutrinador aplicou passes magnéticos na região visual do comunicante compreendendo então que ali se encontravam em jogo interessantes princípios de cooperação a genitora amorosa resignava-se ao envolvimento em vibrações mais grosseiras por alguns minutos enquanto o filho elevaria sua capacidade de percepção visual até o mais alto nível que ele poderia para que pudessem efetuar um reencontro temporário de benéficas consequências para ele Alexandre voltou para o lado do dirigente e com surpresa ouvi que o amigo encarnado o esclarecedor o dialogador desafiava o desesperado comunicante agindo francamente por intuição com a sua voz quente de sinceridade no ministério do amor fraterno observe em volta de si meu irmão exclamava o doutrinador comoventemente reconhece quem se encontra ao seu lado foi então que o sacerdote lançou um grito terrível minha mãe disse ele alarmado de dor e vergonha minha mãe porque você não se rende ao amor de nosso pai celeste meu filho disse a mãe emocionada abraçando-o chega de discussões vazias de contendas do intelecto marinho a porta de nossas ilusões terrenas fechou-se com os nossos olhos físicos não transfira para cá meu filho nossos velhos enganos atenda-me não se revolte mais humilhe-se diante da verdade não me faça sofrer por mais tempo os encarnados presentes viam tão somente o corpo da otávia dominado pelo sacerdote que eles não viam obviamente quase arrebentar-se de soluços atrozes mas nós víamos além nós estávamos do lado espiritual a nobre senhora desencarnada postou-se ao lado do filho e começou a beijá-lo em lágrimas de reconhecimento e de amor um choro copioso os identificava mãe e filho recuperando forças a genitora continuou perdoe-me filho querido se em outras épocas induziu seu coração a responsabilidade eclesiástica modificando o caminho das suas tendências suas lutas de agora me atingem a alma angustiada seja forte marinho e ajude-me livre-se dos maus companheiros não vale rebelar-se nós nunca fugiremos a lei do eterno onde você estiver a voz divina se fará ouvir no íntimo da sua consciência nesse momento observei que o sacerdote recordou instintivamente os amigos tocado de profundo receio agora que ele reencontrava a mãezinha carinhosa e devotada a Deus que sentia a vibração confortadora do ambiente de fraternidade e de fé sentia medo de voltar ao convívio dos colegas endurecidos no mal segurou a mãe materna a mão da mãe confiante perguntou ó minha mãe posso acompanhá-la para sempre é o desejo do filho que encontrou um porto seguro todos os seus amigos eram violentos eram rebeldes eram agressivos como ele agora que está entendendo que o caminho não é esse agora que está diante de um ser que o ama que o alerta que está sofrendo por ele agora ele percebe a diferença entre ser amado e ter medo entre ser alguém que humilde reconhece seus equívocos e ter que enfrentar aqueles que se acham donos da verdade que nunca falham que nunca erram que se consideram vítimas do engodo divino e então temendo-os agora ele pergunta para a mãe ah minha mãe puxa eu poderei acompanhá-la para sempre é você é o meu porto seguro você agora me dá esse amparo você vai estar abrindo seus braços para que eu possa voltar ao seu colo e então me sentir de novo como aquela criança que mamava no seu peito sentia o seu calor não tinha medo da chuva porque você me protegia ah puxa vida como nós quando encontramos um porto seguro queremos ficar nele mas precisamos estar de mente aberta para nossas as nossas verdades e não é por causa disto não é porque amar muito o filho justifique todas as coisas que a mãe está autorizada a mentir para ele e agora no nosso último bloco nós vamos ver como Marinho tem que ser encaminhado e o que é que a mãe amorosa vai lhe dizer diante dessa indagação diante dessa pergunta do filho angustiado querendo seguir com a mãezinha nós vamos fazer um breve intervalo daqui a pouco a gente volta estamos de volta para o último bloco a parte final do capítulo décimo sétimo muito emocionante do livro missionários da luz quando através da doutrinação Marinho agora tocado quer ir com a mãe quer ir estar com ela quer sentir a sua proteção e é o que ele pergunta vamos acompanhar o texto poderei acompanhá-la para sempre perguntou Marinho a entidade maternal contemplou com redobrado amor através das lágrimas que ela derramava e lhe disse por enquanto não meu filho você poderá distanciar-se do desequilíbrio neste momento poderá quebrar todos os elos que o prendem a zonas inferiores abandonando estas zonas de vez entretanto você precisa transformar sua condição vibratória através da renovação íntima para o bem mediante a qual é possível nossa reunião em breve no lar divino não tenha receio porém providenciaremos todos os recursos necessários a sua vida nova desde que você modifique sinceramente os propósitos espirituais dê-nos a boa vontade fiel e Jesus nos auxiliará quanto ao restante temos aqui um desvelado amigo que vai nos prestar sua valiosa cooperação refiro refiro-me a Nessésio o bom irmão que o trouxe ao nosso encontro ele colocará à sua disposição os recursos precisos à conduta diferente a princípio marinho você experimentará dificuldades de sabores será assediado pelos antigos companheiros que vão se converter em seus adversários mas sem a luta que facilita a aquisição dos valores verdadeiros não aprenderemos aonde se encontra o nosso verdadeiro lugar na obra de Deus o filho infortunado prometeu a mãe a transformação imprescindível depois de encorajá-lo com ponderada ternura a devotada senhora deixou-o entregue aos cuidados de Nessésio que prazerosamente recebeu a missão de encaminhá-lo na esfera dos deveres novos após despedir-se da mãezinha abnegada que voltou à nossa companhia o sacerdote conversou ainda por alguns minutos com o dirigente encarnado da reunião através da médium claro surpreendendo o dirigente com a mudança brusca fora obtido de fato uma dádiva do senhor a dedicação maternal produzir a salutares efeitos naquele coração exasperado desiludido marinho não poderia ser arrebatado das sombras para a luz somente em virtude da amorosa cooperação do nosso plano mas recebeu nosso auxílio fraterno e utilizaria os elementos novos para colocar-se a caminho da vida mais elevada reconhecia admirando a justiça do pai que a genitora dedicada não poderia entregar a ele a colheita de luz que era dela mas não dele contudo ela lhe fornecia valiosa semente para que ele o filho cultivasse como um bom lavrador outros grupos procedentes de outras regiões também traziam seus tutelados para a doutrinação de acordo com o programa de serviço estabelecido previamente foram quatro as entidades que receberam os benefícios diretos dessa natureza através de Otávia e de um outro médium em todos os casos o magnetismo foi empregado em larga escala pelos nossos instrutores salientando-se o de um pobre negociante que ainda ignorava a própria morte demonstrando ele certa teimosia diante da verdade um dos orientadores espirituais da condição hierárquica de Alexandre do mesmo nível evolutivo de Alexandre impondo ao comunicante a sua vontade vigorosa fez com que ele visse à distância os seus próprios despojos em decomposição o infeliz examinando o quadro gritava lamentosamente rendendo-se por fim a evidência dos fatos em todos os serviços o material plástico recolhido das emanações dos colaboradores encarnados satisfez eficientemente não era mobilizado apenas pelos amigos de condição superior que necessitavam se fazer visíveis aos comunicantes era também empregado na fabricação momentânea destes quadros transitórios de ideias de ideias formas que agiam beneficamente sobre o ânimo dos infelizes que lutavam consigo próprios um dos necessitados que tomara o médium sob forte excitação quis agredir os componentes da mesa em tarefa de auxílio fraterno antes porém que pusesse em prática o sinistro desígnio eu vi que os técnicos de nosso plano trabalhavam ativos na composição de uma forma sem vida própria uma forma que não tinha vida própria que eles trouxeram imediatamente encostando-a naquele provável agressor era um esqueleto de terrível aspecto que ele contemplou de alto a baixo pondo-se a tremer humilhado esquecendo o triste propósito de ferir os benfeitores daquela reunião depois de trabalhos complexos da nossa esfera terminou a sessão com grandes benefícios para todos dentro de mim germinavam novos mundos de pensamento os trabalhos havidos para cada caso particular constituíam lições diferentes para minha alma e aturdido pela dilatação da luz que se fazia cada vez mais intensa e viva no meu círculo mental reconheci que os gênios celestes poderiam trazer o mais belo e eficiente socorro aos espíritos da sombra que movidos de piedade e amor conseguiriam instalar abundantes celeiros de bênçãos junto dos sofredores mas que de conformidade com a eterna lei os necessitados só poderiam receber os divinos benefícios se estivessem dispostos a aderir por si mesmos aos trabalhos do bem terminamos o capítulo mas ele ainda fica tão vivo este capítulo nos ensinou que os espíritos poderiam fazer todas estas mudanças utilizando-se dos grupos espirituais sem precisar de trazer a entidade a reunião mediúnica mas neste capítulo isso foi no programa anterior nós aprendemos Alexandre fala André nós poderíamos fazer a reunião de desobsessão sem encarnados mas nós possibilitamos que os encarnados dela participem primeiro porque eles fornecem um material que às vezes pode ser mais rápida a compreensão dessas leis por parte dos necessitados e em segundo lugar porque doutrinando eles se doutrinam explicando como é eles também aprendem e cada sessão desta cada entidade que é vítima de si mesma e recebe o auxílio dos encarnados é mais uma lição é mais um ensinamento que os próprios encarnados estão recebendo para que eles melhorem então nós estamos vendo que o processo da doutrinação não é o desvaziar o umbral os espíritos não precisam dos médios não precisam dos dialogadores não precisam dos esclarecedores porque você vai imaginar que só quando o espiritismo surgiu na terra é que essas entidades começaram a ser orientadas em 1857 quando se iniciaram as reuniões mediúnicas e antes não havia necessitados do plano invisível e não havia uma forma de ajudá-los claro que havia mas diferentemente dessa busca voluptuosa de ai temos que mandar os espíritos embora temos que resgatar ao máximo temos que tirar eles do umbral nós temos que aprender aprender a dar a eles algo que esteja em nós é o evangelho vivido não é o evangelho pregado que ainda nos está faltando então os ensinamentos de André Luiz nas reuniões de desobsessão nas reuniões que a incorporação nos traz essas entidades aflitas é um ensinamento para que nós aprendamos não é para doutrinar espírito os espíritos não precisam dos encarnados para fazer isso já vem fazendo isso há milênios agora deixaram a gente participar não é porque a gente é indispensável não é porque nós precisamos aprender é errando é vendo o erro dos outros é vendo aquilo que poderá ser o nosso amanhã é que a gente vai aprender a andar direito no hoje então quando os esclarecedores improvisam outras técnicas para justificar vamos mandar embora rápido mais um mais um mais um mais um de qualquer jeito sem aprenderem o que vão falar para as entidades precisarem viver isso antes eles estão jogando fora o ensinamento eles estão desperdiçando a oportunidade de melhorarem porque a reunião de desobsessão não é só para os espíritos além disto e superior a isto é para os participantes encarnados como médiums e como dialogadores que estão tendo uma lição na prática de como viver aquilo que os espíritos nos orientam como sendo remédios para a alma então lembremos-nos da seriedade de uma reunião desse tipo preparemos-nos para elas e não vamos lá achando que estalar de dedo e falar algumas palavrinhas mágicas vai ser este o grande benefício que nós vamos produzir para os espíritos nós temos que aprender a ser generosos pacientes a termos inspiração a nos conectarmos com as intuições amigas das entidades generosas que querem nos ajudar ajudando os outros para que vale a pena termos trabalhado ao invés de nos tornarmos apenas garçons que servem comida para os outros e mais que morrem de fome por não terem aproveitado nada do alimento que deram não é para isso que as reuniões de Deus obsessão servem e fique atento para que nós não transformemos estas práticas em práticas mecânicas e irresponsáveis jogando fora os benefícios que elas poderiam trazer para aqueles obsedados também que somos todos nós lembremos-nos do capítulo 17 comentemos em nossas casas espíritas questionemos as pessoas que estão com ideias novidadeiras por aí achando que estalar dedos resolvem os problemas e nós vamos esperar você no próximo Espírito da Letra quando vamos iniciar o capítulo 18 não deixe de ler é riquíssima a obra Missionários da Luz muito obrigado pelo seu carinho até o próximo e muita paz Música Música A CIDADE NO BRASIL